Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado por estarem presentes aqui com a gente nesse dia muito especial. Mais um agrofórum aqui do BTG Pactual. E, pessoalmente, para mim aqui é um grande prazer estar com essas lendas do setor, são empresários e gestores do setor que eu admiro bastante. A gente se inspira na história deles. E vou tentar ser super breve aqui na introdução para que a gente possa ouvir das grandes estrelas aqui os grandes ensaios que, com certeza, eles vão compartilhar conosco. De forma geral, a nossa visão do ponto de vista, quando olhamos para o tema em questão aqui, ela é absolutamente fascinante entender o que tem acontecido com o setor, não só no campo das terras agrícolas, mas especialmente em tudo o que envolve a cadeia e olhando para o trabalho fantástico que todos eles fizeram, eu acho que o que a gente está prestes a ouvir aqui vai ser absolutamente fantástico. Então, sem mais delongas, aqui eu queria kick-off no primeiro tema aqui, bastante amplo, que eu gostaria de ouvir de todos eles. A gente pode começar aqui pelo Ricardo e seguir na sequência do André e do Ivo. sempre nos questionam, será que as terras agrícolas, no geral, sejam elas produtivas ou ainda não produtivas, vão continuar subindo? Quais são os fatores que influenciam essa potencial futura apreciação ou não? Eu sei que é um tema super amplo, mas, de forma geral, eu queria só jogar essa provocação para vocês e ouvir um pouco melhor. Como vocês estão olhando do ponto de vista de preço, taxa de juros, crescimento, para onde o mercado de terras agrícolas está se movendo na visão de vocês? Obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com a presença de vocês. Acho que um grande ponto, voltando um pouco da apreciação das terras, acho que a gente tem que, antes, analisar a questão das terras serem finitas. Então, não tem como ampliar a base de terras cultiváveis de uma hora para a outra, porque elas são finitas, e, associado a isso, uma pressão muito grande para novas aberturas, para novas supressões. Ou seja, aquilo que é finito acaba ficando ainda mais disputado. E um ponto, na nossa visão, que levou à mudança de patamar das commodities agrícolas e, por consequência, das terras, foi que, até os anos 2000, em especial, o milho e a soja, eles eram utilizados para consumo humano e, em especial, consumo animal. Mas, com o surgimento dessas energias renováveis, acabou tendo uma competição muito importante, muito relevante, da utilização desses mesmos bens para, por exemplo, todo o milho que é produzido no Brasil, os Estados Unidos utilizam só para fazer etanol. Todo o milho que é produzido aqui, só nos Estados Unidos, se utiliza para fazer etanol. 20% da soja nacional se utiliza para fazer biodiesel. E o mundo inteiro está cada vez mais aumentando esses mandatos de utilização de combustíveis renováveis e, com isso, gerando uma pressão forte de insumos que têm seus limites de produção, em especial pela utilização das terras por todos aqueles fatores que a gente explorou anteriormente. Então, eu vejo, sim, uma continuidade não tão grande que nem nos últimos dois ou três anos, mas, sim, algo em torno de 5% a 6% em dólar, até porque as terras brasileiras, se comparadas em dólares, ainda estão muito mais baratas, pelo menos metade do preço, embora tenha o dobro da capacidade de utilização do que terras americanas. Maravilha, obrigado. Vamos lá, André. Bom, obrigado a todos pelo convite, pela participação. Prazer, Ricardo. Prazer, Ivo. Ricardo, foi cirúrgico no comentário, eu queria agregar um pouquinho nisso aqui. Acho que nós estamos em uma plateia que sabe até melhor para onde vai o preço da terra, Leonardo. Eu te volto a pergunta dizendo o seguinte, o que a gente acredita com a renda per capita no mundo? Se a renda per capita no mundo continuar incrementando, ela, sem dúvida nenhuma, ela aumenta o consumo de proteínas animais. Aumentou proteína animal, você tem que aumentar proteína vegetal para a produção. Então, acho que mais da metade aqui pode até nos ajudar nessa resposta. A gente enxerga que o mundo tem, sim, tudo o que a gente viu na China, essa importação massiva, é um incremento de renda. E acho que todo mundo aqui não só espera, como também torce para que isso vá aumentando. Eu acho que é fundamental, só agregar na resposta do Ricardo, acho que a gente teve um divisor de águas muito importante que foi a pandemia. A pandemia mostrou para a sociedade civil como um todo a importância do agronegócio. Todo mundo conseguiu ficar em casa, todo mundo conseguiu fazer o seu home office, porque tinha a comida dentro de casa e conseguiu. E aí foi um divisor. E, sem dúvida nenhuma, a nossa leitura dos preços das terras, elas estão muito atreladas ao preço da comoda que a gente está vendo. E a gente vai ver, já estamos vivenciando no mundo uma reprecificação dos estoques de passagem. A gente viu isso com pandemia, a gente viu isso agora com guerra, a gente viu aí países na Europa com problema de suprimento de trigo, problema de suprimento de milho. Então, a gente vai ter sem dúvida nenhuma uma curva ainda, no caso das nossas comodas, as comodas agrícolas, até acomodar esses estoques de passagem a níveis mundiais. Essa acomodação de estoques de passagem a níveis mundiais, sem dúvida nenhuma, elas trazem pressão para o preço de comodas e elas vão trazer ou manter essa apreciação que a gente tem vivenciado no preço da terra. Acho que o desafio como nós temos como sociedade civil é que essa reprecificação dos estoques de passagem não traduza em barreiras tarifárias, em tributárias e uma série de coisas. Acho que esse é o desafio nosso agora, tirando o chapéu dentro da porteira, o chapéu classista, defender que isso não se transforma em barreiras sanitárias para atolir a capacidade produtiva brasileira, que é uma das mais eficientes no mundo. Só queria complementar isso. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Obrigado, BTG. É sempre um prazer estar aqui batendo bola sobre terra e sobre algo de negócio. Bom, a SLC tem hoje 9,3 bilhões de reais em terras. E a gente acredita, obviamente, no valor da terra e no crescimento desse ativo. Mas, para vocês terem uma ideia, em 2007, quando a gente fez a IPO, a gente tinha 670 milhões em terras. esse mesmo portfólio de terra hoje, aquele mesmo portfólio de hoje, ele vai de 5,3 bi. Certo? Então, isso significa um crescimento anual de 13,5%. E, se você pegar o CDI desse período, vai dar alguma coisa de 8,5% de crescimento anual. Ou seja, cresce acima de inflação, só enfatizando ainda mais o que o Ricardo comentou antes. Ou seja, a gente acredita no crescimento da área de terra. E por que isso aconteceu? Se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente vai ter o seguinte, o mundo plantava 300 milhões de hectares de soja e milho, hoje planta ao redor de 345. O que fomentou esse aumento? Foi comentado agora. Maior renda, demanda por etanol nos Estados Unidos, aumentou o consumo de milho, a maior renda, demanda maior consumo de carne, naturalmente. mas, por outro lado, aumentou a produtividade, não foi só a demanda que aumentou, a produtividade aumentou. Então, a demanda cresce, sim, na soja, se não me falha a memória, 3,2%, 3,3%, no milho, 2,2% anualmente. E a produtividade da soja cresce 1,5%, no milho cresce bem menos, é 0,5% ao ano. Mas, quando você vê essa equação, falta área. Então, naturalmente, houve incremento de área. 45 milhões foram adicionados para chegar hoje a 345 milhões. Por que a gente acredita que, para frente, isso vai crescer? Porque continua aumentando a renda, a demanda por biocombustíveis também está aumentando, certo? E você tem uma população que está crescendo, mesmo com uma curva menor, a curva de crescimento da população deve ser menor, por isso a gente tira nos nossos estudos 10% da demanda, mas, assim, vai precisar de 60 milhões de hectares. E aí, onde estão esses hectares? É Brasil, África, porque o resto do mundo, Estados Unidos, Argentina e Europa, não tem mais áreas novas para oferecer. Então, nós temos um espaço grande de fazer uma conversão de pasto para a agricultura e, obviamente, isso acaba acarretando em... O mercado tem que pagar para fazer essa conversão. E isso significa que áreas já consolidadas devem crescer de valor, como tem crescido. E aí, você vê nos Estados Unidos, um hectare vale 20 mil, 22 mil dólares. Por quê? Não tem mais área para abrir. Está consolidada a Argentina 15, 16 mil dólares, Rio Grande do Sul e Paraná também, e no Mato Grosso ainda estamos lá em 12 mil dólares, 13 mil dólares. Ou seja, tem espaço para crescer área no Brasil, no momento começar a ficar escasso essas áreas. Então, como o Ricardo comentou, nós temos hoje abundância de área, mas essa escassez vai chegar, até que é finita em algum momento. isso vai acabar pressionando, botando mais margem para o doçor para ele comprar a área do vizinho. Então, isso tudo põe pressão em preço. Por isso que a gente continua acreditando no aumento da terra até que para 10 anos. É isso. Leonardo, se me permite só complementar uma coisa muito inteligente que falou o Ivo. Acho que um dos fatores que foi decisivo para esse incremento do preço de terra foi a segunda safra no Brasil. Estou falando aqui, acho que um dos velhos aqui de plantar soja, eu plantei soja há mais de 30 anos e, na época que a gente colhia 30 sacos de soja, era um negocião. A gente fazia a segunda safra com o objetivo de fazer cobertura no solo. O Brasil não era um exportador de milho. E isso vem de uma mudança muito importante também na conjuntura internacional. Tudo o que aconteceu, além da pandemia, se a gente voltar um pouquinho na história e ver o que aconteceu com a gripe suína na Ásia, reprecificou, e o Ricardo sabe disso muito melhor do que eu, a questão sanitária dos modelos de produção de proteína animal. E abriu um espaço tremendo para a segunda safra brasileira. Então, acho que... E cada vez mais. Nós chegamos aí, estamos finalizando a safra com quase 109 milhões de toneladas de milho. E não temos a menor dúvida que nós vamos estar produzindo 170, 180 milhões de toneladas de milho em 2030. E o ponto é, por mais que tenha andado as terras nos últimos três, quatro anos, a pergunta é, o proprietário de terra quer vender? Não. E tem muita gente querendo entrar? Sim. Então, continua essa pressão. E imagina que isso precisa chegar a equilíbrio internacional. ou seja, o mesmo valor de um hectare em Sapezal tem que ser o hectare em Illinois. O mesmo preço de área na Baixa Grande do Ribeiro tem que ser o que vale em todo o vale do Mississipi. Mas, até um certo ponto, por que a gente não começa a pensar por que a terra aqui não vale mais? Se nós temos uma condição igual ou mais barata de produção, mas a gente tem um grande benefício, que é a capacidade das nossas terras, devido à nossa temperatura de serrados tropicais, de produzir a segunda safra. E um ponto que é importante frisar é, a gente tem toda a genética andando ao nosso favor. Então, os percentuais de utilização de segunda safra no Brasil, eles, pela genética, estão rodando ao nosso favor. Ou seja, se nós fôssemos analisar uma variedade de soja há 15 anos, ela precisava de 130 dias para expressar todo o seu potencial genético e entregar lá os 75 sacos. Hoje, ela precisa de 110 dias. e o milho que precisava de 60 dias até penduar para dar a safrinha e pegar a primeira chuva, hoje, 49, 47, 48 dias. Ou seja, além de tudo, além de ter a segunda safra e algo que ninguém vai tirar essa condição do Brasil, por ser um cerrado de característica tropical, nós temos, sim, a genética rodando ao nosso favor. Maravilha. Eu acho que esse é um tema superinteressante. Se eu não me engano, a gente estava falando ali fora, vocês três juntos aqui dentro das suas respectivas potências aqui plantam mais de um milhão de hectares. Então, com certeza, é uma amostragem super significativa aqui para o setor. Eu queria tocar aqui num tema rápido antes de entrar em outro que eu acho que vai ser muito bacana aqui entender um pouco melhor as iniciativas de sustentabilidade, dos biodefensivos, enfim, que eu sei que cada um de vocês tem muito a acrescentar. Só falando, estendendo um pouco ainda nessa primeira questão de precificação e especialmente entendendo que todos vocês têm, de fato, bastante investimentos no que a gente chama de regiões novas fronteiras. Estamos falando de Piauí, Bahia, enfim, estados que, há anos atrás, talvez não tinham a mesma tradição. Eu queria que vocês comentassem brevemente, dentro desse plano de expansão já histórico, o que vocês veem de principais desafios, de gargalos que a gente possa vir a ter, infraestrutura, o quanto que isso impacta, de certa forma, os investimentos que vocês têm que fazer nas respectivas estratégias, abrir estrada, levar torre de celular, enfim, se a gente pudesse falar um pouquinho disso, particularmente na região de fronteiras, seria ótimo. Eu vejo que o nosso grande gargalo é a falta de compromisso do poder público com o desenvolvimento. Ou seja, nós somos largados sozinhos para fazer 200, 300, 400 quilômetros de estradas em regiões extremamente complexas, dificuldades de levar maquinário, trazer combustível, problemas graves no porto, imagina que a demurrage média na temporada da soja no porto de Itaqui, um porto tão importante para o Arco Norte, são mais de 30 dias, isso aí encarece em 70, 80 dólares por tonelada de insumo e também, obviamente, que encarece ou diminui o nosso prêmio em relação àquele potencial que a gente podia ter. Então, eu vejo claramente que a falta de infraestrutura, a parte digital as empresas vêm trazendo, a Insolo hoje é uma empresa 100% digital, todas as nossas fazendas já são digitalizadas, inclusive, a gente tem uma fazenda nossa, que é a Fazenda IP, que teve o recebimento do 5G como tecnologia de comunicação, ou seja, o que depende do agricultor ou o que depende da companhia ou da empresa ou do empreendedor. Eu acho que essas coisas são muito bem realizadas, equipamentos de primeira linha nessas fronteiras agrícolas. Agora, sim, existe a necessidade de ter uma responsabilidade, a exemplo, do que o bairro Maggi capitaneou lá no Mato Grosso, da construção de mais de 5 mil quilômetros de asfalto, hoje, essa malha interna do Mato Grosso já são mais de 10 mil quilômetros de asfalto, sim levar para outras fronteiras agrícolas do Brasil, como o Maranhão, como o Tocantins até está um pouco melhor, o Piauí precisa de bastante evolução, o Pará é um verdadeiro desastre, e a questão da infraestrutura dos portos também precisa de bastante investimento, de modo que a gente seja mais competitivo. E, complementando um pouquinho, hoje pela manhã aqui a gente viu o ministro falando, o presidente da Rumo, a gente viu grandes avanços, mas acho que o que falta nisso aí é pensar um pouco como a gente pensa nas nossas companhias, uma visão estratégica. O ponto logístico, ele não tem que ser tratado como um problema de governo, Leonardo e Faria, ele tem que ser tratado como um problema de Estado, e o problema de Estado, ele transcede governos, e a gente vive muito ainda no agronegócio, o imediatismo de programas de governo. Esse é o grande desafio. Quando a gente entender que comunicação no agro, que tecnologia, que biotecnologia, que internet das coisas, que logística, é um programa de Estado, que a gente trabalhe isso no médio prazo, não no curto prazo, em quatro anos, mas a gente trabalha no médio, a gente começa a colocar melhor esse trilho na linha. Realmente, essa parte logística é importante, e como comentou o André, eu me lembro, anos atrás, a gente fazia cálculo para ver se o milho tinha margem de contribuição para a gente plantar, porque 20 reais era o frete, os 20 reais continuam sendo frete, só que hoje o preço do milho está 80, e na época estava 50 reais o saco na fazenda, então, às vezes, não dava nem margem de contribuição. Então, realmente, a logística é um ponto crítico, e aí, quando você fala em novas fronteiras, que é natural, eu acho, pessoal, as novas fronteiras acabam tendo uma logística pior, estradas de terra batida, em função da agricultura, da pecuária, se cria um vilarejo, isso cresce, vira uma cidade, a infraestrutura chega, o asfalto chega, para vocês terem uma ideia, nós temos duas fazendas, três fazendas no Maranhão, o asfalto está chegando agora. Então, o Arco Norte, a logística do Arco Norte é uma realidade. Eu me lembro que 10, 12 anos atrás, os investidores nos questionavam, mas e a logística? A logística, porque sempre a logística era o culpado das margens estarem baixas. Hoje, a logística do Arco Norte está chegando. Então, temos vários portos já em desenvolvimento, já crescendo. Hoje, a gente não vê mais aquela fila de caminhões chegando no Porto Santos, isso acabou, mas todo mundo assistindo televisão, isso aparecia direto na televisão. Hoje, não tem mais. Por quê? Porque, em 2014, 10% das exportações brasileiras de grão saiam pelo Arco Norte. Hoje, são 30%. E o Brasil cresceu muito de lá para cá. Então, o Arco Norte já é uma realidade. Como o Ricardo falou, tem muito ainda para evoluir, tem espaço para asfaltar, para melhorar a infraestrutura, mas o Brasil está chegando, devagarinho está chegando, e as novas fronteiras naturalmente são as últimas a chegar, mas também vai chegar a mesma infraestrutura que nós temos hoje, que está muito melhor no Mato Grosso. Perfeito. Obrigado mais uma vez. E queria entrar agora um pouco num tema bastante importante aqui, nós ali, principalmente pelo banco, quando administra os ativos que nós temos nos nossos fundos, ou trocando bastante com o investidor e com todos vocês que são as referências da indústria, a gente percebe cada vez mais uma preocupação crescente com o TMSG, principalmente como ele conversa com o agro, a questão de novas soluções que possam ser utilizadas para que a produção consiga não só crescer, mas crescer de forma mais sustentável, e eu fiquei pessoalmente interessado em ouvir de vocês pelas iniciativas que eu sei da Insolo, da Brasil Agro, da SLC, um pouco mais no detalhe aqui, como vocês estão olhando as questões dos biodefensivos, dos fertilizantes orgânicos, quais as iniciativas que cada um de vocês têm adotado para que isso possa ganhar relevância na produção, e como vocês veem o setor como um todo movendo. Talvez hoje isso ainda seja, entre aspas, uma exclusividade dos grandes players, mas a gente entende que a longo prazo vai ser uma necessidade. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre esse tema. Boa. A Insolo é pautada por alguns pilares de sustentação. Os mais óbvios são crescimento e rentabilidade. Mas os mais caros para nós são outros. E é isso que faz um pouco da nossa essência. Antes de chegar na questão da sustentabilidade ambiental, eu quero entrar na questão da diversidade. A Insolo hoje emprega 27% do seu quadro de colaboradores mulheres. Nós temos mulheres em todas as nossas áreas. Nos tratores, na oficina mecânica, nas biofábricas, áreas de gerências, ou seja, a diversidade é algo que é muito importante dentro da nossa companhia. Um outro fator é a questão de estar próximo do nosso cliente. Não é porque a gente produz commodity que a gente vai fechar os olhos e os ouvidos aquilo que a sociedade, a juventude e, em especial, todas as pessoas que Brasil afora e mundo afora consomem os nossos produtos. Então, nós temos hoje 180 mil hectares com algum tipo de defensivo biológico. Algum tipo. e nós já temos 25 mil hectares com áreas 100% com defensivos biológicos, ou seja, são aqueles inimigos naturais das pragas, dos fungos, dos insetos, que a gente encontra dentro do cerrado, multiplica e faz toda a aplicação, ou seja, sem nem uma utilização de defensivo químico. e nós já temos hoje 40 mil hectares por ano adubados com adubos 100% orgânico. Então, o nosso princípio é ter pilares de sustentação de modo que a gente ouça o nosso consumidor, que a gente ouça o que o mercado está com anseios e que a gente consiga trazer para dentro de casa, dar sustentabilidade e ainda assim entregar crescimento com rentabilidade. Leonardo, eu vou bagunçar a sua dinâmica aqui e vou passar a palavra para o Ivo, porque senão ele fica só no final toda hora e nós já falamos um montão de coisa. Então, eu vou bagunçar a sua agenda aqui e vou falar primeiro do que eu. Obrigado, André. Bom, essa jornada do ISD na SLC já começou há muitos anos, desde o IPO, nós estamos com 15 anos de capital com nossas ações na Bolsa. Então, é uma jornada. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente começou implementando três normas inicialmente, que é de segurança no trabalho, de gestão ambiental e de NBG de social. E aí, o que acontece? Gestão ambiental é super importante, porque tem N leis que nós temos que cumprir dentro do agronegócio. Para abrir um poço artesano você tem que ter licença, para abrir uma área você tem que ter licença naturalmente, e outros itens, requisitos de inserir trabalho também que você tem que obedecer. Então, implementamos primeiro essa gestão ambiental, que deveria cobrir todas as normas que nos regem. Depois, nós botamos também segurança no trabalho. Por quê? Porque a visão no campo de risco é pequena, o pessoal tem pouca visão do risco, mas tem muito acidente. importante. lá em 2010, 2011, nós tínhamos 17 acidentes por um milhão de horas trabalhadas, 17 acidentes com afastamento. Hoje, nós estamos com dois acidentes por um milhão de horas trabalhadas, e a companhia triplicou de tamanho. Ou seja, foi muito treinamento, logicamente, o objetivo é zero, mas para conseguir o zero nós temos que primeiro reduzir gradativamente isso. E a gente tem conseguido, com treinamento e bastante ênfase nessa questão de segurança. questão social é superimportante. Na época do Covid, ajudamos muitos hospitais ao redor das fazendas. Hoje, nós estamos ajudando muito mais a questão de educação, que a gente acha superimportante também fazer a nossa parte social. E, por último, agora nós estamos implementando a ISO 9001, que é de qualidade. A gente tem alguns processos industriais, especificamente a algodoeira e os armazéns que nós estamos instalando agora e estamos implementando a ISO 9001. Então, esse assunto ESG dentro da companhia já decorre uma longa jornada e a gente sabe que tem muito espaço ainda para conquistar. Eu acho que o mercado pressionou, está pressionando, a companhia já anunciou que não vai mais abrir novas áreas. Nós vamos trabalhar basicamente com áreas já abertas ou pastagens que a gente vai converter para a agricultura. Acho que tem área suficiente para fazer isso. Então, o nosso compromisso é esse com a sociedade, nós estamos fazendo a nossa parte e toda essa tecnologia que a gente ouviu que está chegando no campo com a entrada do 5G também, isso vai possibilitar muita economia dentro das fazendas, porque você vai controlar os motores dos equipamentos, vai naturalmente consumir menos combustível. Então, tem uma série de coisas que vai nos ajudar a consumir menos água na irrigação quando houver, porque você controla mais efetivamente a necessidade da planta. então tem muito ganho de eficiência que vai reduzir custos, mas também vai ser muito importante também para o meio ambiente. Então, a companhia está completamente conectada e engajada nesse desafio. Bom, vamos lá. Eu acho que o setor, a nossa indústria, Ivo, Ricardo, é uma indústria que sai na frente na discussão de SD, porque a gente tem um ativo fundamental que são as nossas reservas, que são o nosso carbono no solo. A maneira mais eficiente de sequestrar carbono na atmosfera é a planta. Então, nós estamos dentro desse setor. Então, acho que a gente tem tudo na parte ambiental para sair na frente. Na parte de governança, de social, desculpa, eu acho também, por quê? O agro tem uma característica ímpar. O agro é a atividade mais descentralizada no mundo inteiro. é a atividade mais pulverizada no mundo inteiro. O Leonardo falou, soma vocês três, mas soma nós três, ou você soma os dez maiores produtores brasileiros, nós não temos três, quatro por cento da produção nacional. Ou seja, é uma atividade que, por si só, tem tudo para sair na frente, na descentralização e na renda. Acho que um ponto fundamental, e o que a gente faz hoje dentro da companhia, a gente olha o social, você tem que olhar, acho que cunhamos outro dia essa frase de olhar da porta para fora e dentro, da porta para dentro, que é um pouco o que o Ricardo falou. Da porta para dentro, o que nós fizemos de inovação e que tem funcionado muito bem nos últimos anos? A criação do Instituto Brasil Agro, onde a gente aporta dois por cento do nosso lucro líquido em projetos com objetivo educacionais nas regiões onde a gente está inserido. e aqui está a Ana Paula hoje, que é a nossa diretora do Instituto e sabe o desafio que é isso, a gente aportar, e todo mundo aqui acompanha os balanços da Brasil Agro, sabe quanto que se representa dois por cento do lucro líquido em projetos lá na ponta. E acho que a governança, hoje um pouquinho, falando isso no almoço hoje com o Adriano, Adriano, a gente lá atrás, e o Ricardo está nesse caminho, não tenho dúvida, independente de não ser listada, mas tem uma governança qual as empresas listadas, mas acho que nós aqui, Ivo, até brincavamos no almoço, nós começamos, nós éramos a ponte preta jogando a Champions League, lá atrás, eram as únicas empresas do mercado listadas no mercado que a gente viu hoje que tem 27% da economia nacional. E eu fiquei muito contente hoje de ver que tem um monte de IPO vindo, um monte de follow-on, porque vai ajudar a gente para caramba, Ivo, puta, a gente só pregava para convertido, agora vai ficar mais fácil a nossa vida. Então, acho que é isso que é fundamental, acho que o agro, essa agenda, Leonardo, ela tem tudo para encontrar na indústria agrícola um alicerce muito forte. E eu vou só agregar um comentário no Ricardo, na questão dos biosinsumos, a gente está fazendo uma substituição gradativa e todas as empresas aqui estão fazendo isso, acelerando, e acho que tem um fator indireto que a gente não consegue quantificar. O direto a gente consegue, vai lá, aplica o bioinsumo, economiza o químico e acabou. Mas eu vou falar um negócio para vocês aqui e me atrevo a dizer que eu acho que é o maior resultado indireto que vai estar vindo no bioinsumo. Nós vivenciamos na agricultura uma aceleração de produtividade, de controle fitossanitário e tudo isso, e a gente vivia nos últimos anos uma resistência das moléculas químicas que era ridículo. Uma empresa química que gasta oito anos para registrar uma molécula no Brasil, a molécula vinha para o mercado e em três anos ela quebrava a resistência a uma plaga. Eu acho que fundamental desse controle integrado junto com o biológico é aumentar a vida útil dessas moléculas e isso, ao longo do tempo, vai trazer redução de custo de capital na cadeia. Acho que esse é um grande fator para dividir com vocês a nossa leitura, a nossa visão. Maravilha. Muito obrigado. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas eu queria aqui, em nome do banco e de todo mundo, agradecer imensamente por esses valiosos minutos com vocês, uma experiência muito bacana e é o que a gente sempre fala, é importantíssimo conectar um jumbo setorial que é o agronegócio, é o mercado de capitais. A gente tem essa visão de longo prazo que, de fato, o mercado de capitais vai continuar representando um grande papel como indutor para financiamento de crescimento e essa aproximação é fundamental. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês, um grande prazer por dividir o conhecimento com a gente. Muito obrigado. Obrigado.